No Vale do Mucuri, um homem de 33 anos foi preso nessa terça-feira. Tem que respirar. Suspeito de cometer o crime de estupro em Carlos Chagas. Presta atenção. Segundo a polícia, a vítima desse caso é a filha dele. É. Uma adolescente de 14 anos. Fantônio Peixe está de volta para contar sobre isso. É, Fantônio, vai falar do estupro? É um crime asqueroso. Sempre falo, nem lá dentro do sistema penitenciário tem perdão para esse tipo de crime. Agora, quando fala que a vítima é a filha, aí enrosca muito mais, né, Fantônio? É, Nicomedes. Tem que respirar muito fundo. E aí é aquela máxima, aquela regra, aquela regra primeira desse tipo de crime, a desconfiança das autoridades. Que quando há um abuso, uma violência sexual contra a dignidade, os direitos da criança e do adolescente, sempre a suspeita recai sobre alguém da família. É a primeira vertente que aflora. E nesse caso não foi diferente. A polícia civil foi informada sobre essa questão da violência contra um adolescente de 14 anos. E ao verificar as circunstâncias, fazer a devida investigação, o delegado Luciano Lauto, com a sua equipe, chegou à conclusão de que o pai da adolescente é o responsável por abusar dela duas vezes. Esse ato foi confirmado e por essa razão o cidadão foi recolhido. O detalhe, Nicomedes, é que esse suspeito é egresso do sistema prisional, como tecnicamente é chamado, ou seja, ele saiu da cadeia tem pouco tempo, ele estava no recolhimento até bem pouco tempo. Então passou por um processo de ressocialização, ele passou por um processo de reeducação, ele passou por um processo de equalização. Vou usar umas palavras bonitas aqui, porque a gente não pode usar outras, embora as pessoas em casa até desejam, algumas até desejam que a gente não use tanto palavreado bonito, mas infelizmente é o protocolo que nós temos que seguir. Então esse cidadão passou por todo esse processo de conscientização sobre a questão da convivência em sociedade. E aí na hora que ele sai, o que ele faz agora, ou o que ele é suspeito de fazer, vamos assim, porque a polícia o prendeu, recolheu a unidade prisional de Carlos Chagas. E agora vamos aguardar a manifestação do Ministério Público e do Judiciário com relação ao comportamento dele. Vamos respirar enquanto isso, né, Nicomedes? É porque aí azeda o leite, né, Fantônia? Azeda o leite, né? Esse é o assunto que o leite está lá na cozinha sendo ferventado no fogão. A pessoa conversa isso lá na varanda, o vento leva o assunto, azeda o leite, queima feijão, aí é assunto que bagunça a família, né? Bagunça a família, bagunça a família, bagunça os amigos, bagunça tudo, né? Porque os investigadores também são pais, são filhos, são tios, né? Bagunça a vida do delegado, da delegada, dos policiais que estavam na ocorrência, do repórter, olha lá como é que ficou com a cara azeda lá, ó. E o apresentador também fica aborrecido aqui, ué. Quem é que quer falar de uma... Ah, deixa pra lá. A gente não vai falar, né, Fantônia? O povo de casa, Fantônia, falou bem. Mas a pessoa de casa espera que a gente fale certas coisas aqui. É questão protocolar, mas é mais que isso, viu, Fantônia? É questão da nossa educação também. A nossa fineza, né, como ser humano, não nos autoriza a falar certas coisas. Tem gente que na rede social fala o que quer falar, gente. É, mas a gente não fala aqui, ué. Ah, a gente não tá aqui pra isso. Um pai suspeito de cometer estupro contra a filha de 14 anos. É aquele responsável por dar segurança, por preocupar, por cuidar das coisas da escola. Vai fazer um curso de inglês, vai fazer um cursinho, vai preparar pra engajar num concurso, vai estudar pro Enem. Tá precisando de quê? É sapato, é o quê? É roupa, é peça íntima. É a preocupação do pai. Tá no pátrio o poder. É aquele que protege. Cuidado com quem você anda. Olha, não chega tarde em casa. Terminou a resenha, brincadeira? Volta aqui 10 horas, 11 horas. Foi mudando, né, o horário de chegada em casa. Na minha época era 9 e meia. Hoje chega 2 da manhã, né? Por aí vai. É... Triste. Obrigado, Fantoni, por estar aqui trazendo a informação. Mas a informação é muito ruim. Essa é muito ruim de ouvir. Cruzcreve.